Pera aí Calma aí Aqui eu acho, dois pulos, dois pulos Poxa, a gente tem um motor no cu, vai, vai Pula aí, pula, dois pulos Não, não dá Segura o dedo, segura o dedo Pum, segura Pula no ar Não, pula no ar duas vezes UUUUUUUUUUUU Nossa, mas é uma merda fazer isso também, né? Eu vi você, mano Eu vi você, mano Sabe?